Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora. Os professores da educação básica vão receber aumento. O objetivo é valorizar este profissional tão importante para a formação dos alunos. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora, é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então é um aumento significativo e ele decorre do quê? Das ações corretas, de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048,00 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Ventralbe adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10% para 15% do governo federal, isso aumenta em 50% tudo o que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. Contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio, marcadas para o mês de julho. Dos brasileiros já classificados, vários contam com o apoio do governo federal. Até o momento, 36 atletas já estão com seus passaportes carimbados para as Olimpíadas. E desses classificados, 34 contam com o apoio do Bolsa Atleta. Caio pertence ao grupo de alto rendimento. Medalista na modalidade de marcha atlética em mundiais e jogos pan-americanos, está indo para a sua terceira Olimpíada. Desde 2007, recebe o auxílio do programa. A gente treina, se dedica, mas a gente precisa de estrutura. O maior programa do mundo de patrocínio direto, o Bolsa Atleta, foi criado em 2005. E de lá para cá, já concedeu quase 70 mil bolsas para 27 mil atletas, assim como o Caio. Em 2019, houve uma suplementação de 70 milhões, então nós atingimos 140 milhões no ano. E a expectativa é trabalhar na ampliação desses recursos para atender exatamente cada vez mais o nosso público. O governo agora termina aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau! 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 Tchau!